E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? No cérebro tem uma rede que foi descoberta no ano 2000. O que é uma rede? É um conjunto de áreas. Chamada de Default Mode Network, ou numa tradução livre, rede de modo padrão. Os adventos da neuroimagem, e isso explica o porquê que o ósseo realmente é criativo. O advento da neuroimagem, estudar o cérebro de uma pessoa viva e olhar o que tá acontecendo dentro do cérebro dela ao vivo, enquanto você submete ela a algum tipo de tarefa, surgiu na década de 80, 90. Os pesquisadores sempre queriam olhar, tipo, vamos dar um estímulo visual. Então eu vou pedir pro Bruno, pra uma luz, seguir aquele ponto na parede e vou ver o que que acende e desliga no cérebro dele. Viram lá que o córtex occipital, que é a área envolvida com visão, acendia, porque sua visão tá... E assim eles foram fazendo, quando você mexe, quando você tenta raciocinar, faz uma conta. E eles mapearam todo o cérebro vendo o que que acontece quando você faz cada coisa. Mas ninguém nunca conseguiu ver aonde fica a criatividade. E eles descobriram no ano 2000, porque um pesquisador se perguntou, e quando o cara não tá fazendo nada? O que que acontece do cérebro dele? O que que vai acender? O que que é, exato. E eles descobriram que quando você não está engajado, o que que é engajado? Você está olhando, tá lendo, tá abrindo aqui, você tá fazendo alguma coisa fora de você. Você está engajado em algo, respondendo WhatsApp, vendo um corte, vendo um podcast, lendo um livro. Quando você não está, eles chamam de... É uma viagem, que você tá tipo viajando assim, cara. Você não tá pensando em nada, seu cérebro tá voando. Primeiro, a gente passa muito tempo no dia fazendo isso. Às vezes a gente passa rolando feed, mas você não tá engajado. Embora você esteja ali fazendo aquele comportamento, você não tá engajado nele. Ouvindo música, às vezes você não presta atenção na música que você tá ouvindo. Às vezes até na academia você tá fazendo, mas não tá prestando atenção. Automatizou. Eu pensei quando eu tô dirigindo. Basicamente é isso. Automatizou. Exato. Exato. Eles descobriram que quando você está assim, o seu cérebro liga toda uma outra região. Que são essa rede de modo padrão. Foi um artigo publicado na PNAS. Tem 13, 14 mil citações. Pra quem não sabe, é como se fosse um corte que viralizou esse artigo. Tem muito lido, muito citado. Viralizou no mundo da ciência, sim. Porque os caras mostraram que quando você está viajando, você liga essa rede. E recentemente mostraram que essa rede, ela está... Ela tem um papel causal na criatividade. Porque na medida em que você se desconecta de fatores que estão externos, você permite com que o cérebro faça associações que são um pouquinho mais improváveis. Podendo ter um insight de criatividade. É por essa razão que às vezes as pessoas são muito criativas um pouco antes de dormir. Muita gente tem ideia logo que está próximo a pegar no sono. Porque você está num momento ali que o seu cérebro dá uma... No banho. E no banho. E no banheiro. Exatamente. O banho é maravilhoso. Eu tenho um... Eu tinha um paciente, cara. Só enquanto o pessoal não ia ter que o celular no banho. É, exato. É, daqui a pouco isso vai... Cara, eu tinha um paciente um tempo atrás, que ele era investidor de startups e etc. Mora nos Estados Unidos. Ele fez um banheiro com um box de vidro... Dentro do escritório. Não, não. Anti-embaçamento. E tem um monte de canetão. Cara, ele escrevia tudo durante o banho. Porque foi ali que ele teve as ideias que deram mais dinheiro para ele. Muito louco, né? Interessante. Por causa dessa rede. E olha que... Vou reformar o meu já. Por isso que o Muzi fala... O ócio, ele é criativo. É importante você dar essa desafogada no cérebro. Pacientes com depressão, por exemplo, que tem uma ruminação de pensamentos. Aqueles pensamentos que vem e vem e ele fica sempre dentro dele. Já se sabe que tem uma atividade aumentada dessa rede. E se você pegar, cara, e analisar de forma lógica. Um paciente com um transtorno depressivo, por vezes... E aí os terapeutas, psicoterapeutas que estão me assistindo vão entender o que eu quero dizer. Eles são criativos, cara. Mas são criativos para um lado ruim. Eles são criativos em imaginar cenários ruins. Eles são criativos... Você pensa, mas como é que você chegou nessa associação? Altamente improvável, cara. De que vai acontecer isso na sua vida. Não existe probabilidade alguma. E zero indicativo que esse cenário vai concretizar. Só que pelo fato dele viver muito dentro. E essa rede de modo padrão está proporcionalmente mais ativa. Ele tem um substrato maior para construir cenários na cabeça dele. Que são cenários catastróficos. Ruins. E que, por sua vez, vão interferir no que é a emocionalidade dele e o humor dele. E tem um tratamento chamado de Behavior Activation. Ou ativação comportamental. Padrão ouro para tratar depressão. Que consiste basicamente no quê? Você tirar o paciente de dentro da cabeça dele. e colocar ele a fazer coisas. Então, lava a louça, abre a janela, passeio com o gato, passeio com o cachorro. O avalô também é ósseo criativo. Não dá. Não, mas para o paciente... A ideia é você tirar ele de dentro. Para ele parar de ficar ressuscitando negativamente. Ele tem que engajar em alguma coisa. Ele tem que se preocupar em não quebrar essa xícara. Ele tem que se preocupar em... Arrumar um cubo mágico, sei lá. Ele tem que fazer alguma coisa. E já se demonstrou que quando você aplica isso no paciente, a rede desliga. Então, aemalha,иком... 1 333. 2 ridiculemos. 5.